Oi gente, bom dia! Coloquei mais uma planta aqui na minha sala para decorar e como muitas pessoas pediram para eu fazer a atualização e também perguntam, indicações, sugestões de plantas para dentro de casa, eu vou mostrar para vocês essa novidade aqui e aproveito para contar como é que elas estão, como que eu cuido para quem está começando a querer decorar com as plantas. Então, vamos lá começar! Aqui no mezanino tem um filodendro espada de prata, ela ficava lá embaixo na varanda, mas como eu tirei a filodendro Brasil que está ali na sala, eu coloquei aqui para repor. Esse vaso de plástico está feio, ainda vou colocar um vaso melhorzinho, é que foi de improviso, né? Eu fiz isso recentemente, então ainda não deu tempo de eu trocar. E aqui eu tenho essa monstera a dançone que tem esses furos e ela é super pendente, está com um brotinho, está vendo? Cheio de folhinha, olha ali... E eu pendurei aqui no mezanino e olha só, ela vai até lá embaixo. As folhas ficam pequenas conforme ela vai crescendo, não fica aquela folhagem grande como está aqui em cima, mas mesmo assim eu acho que fica bem bonito. Eu dou a poda de vez em quando, aquela poda necessária, porque ela cresce demais e arrasta no chão. Agora por outro ângulo, e aqui em cima desse baúzinho eu tenho essa suculenta. Na verdade eu não sei se é exatamente uma suculenta, pelo que eu andei pesquisando chama aorte, eu não sei se realmente é assim a pronúncia. Ela já está aqui há muito tempo, eu rego de vez em quando. E falando também da rega dessas outras aqui, uma vez por semana. Aqui é um local com bastante claridade, como vocês podem perceber. Eu tenho tijolinho de vidro ali, ali. Então, elas ficam num local bem iluminado, que para essas plantas é essencial essa luminosidade. E vamos lá para baixo, para eu mostrar todas essas que estão aqui. Todas as plantas que eu tenho aqui na sala, são plantas fáceis de cuidar, que não exigem muita manutenção, mas que precisam de boa iluminação. Como toda planta precisa de luz natural, de claridade, para que ela possa se desenvolver e se adaptar. Essa aqui é uma jiboia, bem comum, uma jiboia super fácil de encontrar. Quando eu comprei ela era bem pequena, ali é um cachepô, então ela foi crescendo. E olha como ela está enorme. Já está precisando de poda, está arrastando no chão. Eu faço a rega uma vez por semana, mas eu preciso dizer que isso depende muito do local que você mora. Aqui em Florianópolis não é tão quente, então você precisa saber, conhecer a planta, observar para ver como ela vai reagindo à rega. Aqui desse lado, eu tenho a jiboia prateada. Como desse lado aqui não bate tanta claridade, porque ela fica no sentido oposto da outra, fica atrás do pilar, onde eu tenho essa janela, que dá uma boa iluminação aqui para o ambiente. E isso é extremamente necessário, então ela acaba ficando um pouco mais ralinha. Não sei se vocês conseguem perceber que em alguns galhinhos ela está faltando folha. Mesmo assim, ela se adapta bem. Eu fiz uma poda recente, porque ela também costuma arrastar no chão. Nessa poda, começam a crescer mais brotos, como esse aqui. Então, o que eu fiz? Eu cortei com essa parte aqui da raiz, tem uma raizinha aqui, está vendo? E eu tirei, eu acho que uns dois ou três, e coloquei aqui em cima, para ficar um pouco mais cheio. Rega também uma vez por semana, todas elas eu rego mais ou menos no mesmo período. Rega também uma vez por semana, para ficar um pouco mais ralinha, para ficar um pouco mais ralinha. Deixa eu mostrar de longe. Eu coloquei as duas em alturas diferentes, porque acho que isso dá um movimento na decoração. Planta, para mim, traz um aconchego. Muda completamente a cara da decoração. Além, claro, de dar mais vida a esse pilar, tirar aquele aspecto frio, todo branco, que tinha aqui. Deixa eu mostrar por outro ângulo agora. Eu adoro essa planta, uma planta muito fácil de cuidar. E quanto tempo ela levou para chegar a esse tamanho? Gente, eu acho que já tem uns quatro anos, mais ou menos, que ela está aqui. Quanto à adubação, eu não costumo fazer adubo frequente, não. Mas eu uso aquele verde foliar. Sabe, que você dilui na água e eu coloco, faço a rega dela de vez em quando. Mas assim, é muito difícil. Já tem até um tempo que eu não faço, que ela está precisando dessa adubação. Aqui na mesa, essa orquídea maravilhosa que eu amo. Que é a orquídea joia. A ludízia discolor. Está cheia de brotinho, olha só. Todo ano ela floresce. Essa planta é linda, eu amo. Até a folhagem dela, mesmo quando ela não tem flor, eu acho a folhagem dela linda. Acho que ela decora. Deixa o ambiente muito bonito. Vocês podem perceber também que olha como ela está apontando toda para o lado de lá, né? Para o lado direito, que é onde tem a janela, onde tem a claridade. Eu já tenho também, sei lá, uns quatro anos mais ou menos. Essa planta, ela floresce todos os anos. Inclusive o vaso dela é o mesmo desde quando eu comprei. É porque eu gosto muito desse cachepô. Acho que ele combina com a decoração aqui da sala. Então eu não queria trocar de vaso justamente por causa do cachepô. Mas ela está precisando sim de manutenção. Provavelmente eu vou ter que tirar, dar uma poda e com isso fazer outras mudas. Mas dá pena, né? Porque ela está tão linda. Olha, em todos os galhos tem haste floral. É muito linda essa planta. Também rega uma vez por semana. Mas como eu disse, você precisa ver a temperatura, o clima da sua cidade. Porque isso pode variar. Não é uma regra, né? A planta, ela vai mostrando para a gente a necessidade. Então, se você mora num local mais quente, pode ser que a sua planta precise de mais rega. Passando aqui para essa mesa, eu tenho a flor de cera. Que tem essa folha linda em formato de coração. O mesmo vaso desde quando eu comprei. Comprei no mesmo dia que eu comprei aquela ali, que eu acabei de mostrar. A orquídea joia. Ela também fica pendente. É uma planta que cresce bastante. Mas eu fico satisfeita dela estar assim. Porque eu gosto de ter esse coraçãozinho aqui no vaso. Eu realmente não queria que ela crescesse, não. E ela está desde quando eu comprei. Eu trouxe para cá e está aqui. Também se adapta bem. Passando aqui para esse cachepô. Essa aqui é uma outra avenca. Eu tinha uma que estava bem cheia. Mas ela acabou morrendo. Depois de muito tempo também aqui. Tem que tirar aquela água ali do pratinho que eu reguei ainda agora. E ela gosta de bastante umidade. E aí eu comprei essa outra. Mas ela acabou secando também. E eu já ia jogar fora quando eu vi um brotinho. Tinha um brotinho bem pequeno. Tipo esse aqui. Olha, não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui, ó. E aí quando eu percebi que tinham dois brotinhos. Eu falei, não. Não vou jogar fora não. Porque eu acho que isso está rebrotando. Ela estava completamente seca, gente. Eu não imaginei que ela fosse rebrotar. E aí eu deixei aqui novamente. Comecei a regar. E olha. Já está cheia de folhinha. Daqui a pouco eu vou tirar aquela água ali do pratinho. Aqui eu tenho uma zamiocuca mini. Ela ficava lá no mezanino. Mas eu trouxe aqui para baixo. Porque eu achei que esse pedaço estava precisando de um verde para decorar. É uma planta também muito fácil. Não exige muitos cuidados. Ela precisa de pouca água, pouca rega. Está precisando só dar uma limpezinha aqui nas folhas. Que estão bem empoeiradas. Mas é uma planta muito fácil. Inclusive, se você molhar demais, ela fica toda amarela. Essa aqui, quanto menos molhar, melhor. Ela só precisa mesmo de claridade. Quem é da época do Bono, lembra que ele que roeu isso aqui. Isso ficava lá na varanda, mas eu resolvi trazer aqui para a sala. Oi. Agora, deixa eu mostrar para vocês essa que eu tenho aqui. Essa eu não lembro o nome, gente. Infelizmente, eu não lembro o nome dela. Já tenho também há bastante tempo. Ela não gosta de muita rega. Inclusive, andou uma época que eu achei que ela estava morrendo. Porque eu reguei demais. Ela começou a ficar toda amarela. Secou. Mas também, aí eu esqueci dela. Deixei aqui. Por esquecimento mesmo. E começou a rebrotar. Então, já tem aqui quatro folhas. Porque eu achei que eu também tinha perdido. Mas é uma planta também de fácil manutenção. Não exige muitos cuidados. E também fica no local onde recebe bastante iluminação. Deixa eu me afastar aqui. Porque, mostrando aqui pelo espelho. Está vendo a janela ali atrás. Faz com que ela pegue bastante claridade também. Assim como as amioculcas. Também pega claridade aqui. Mostrando agora a novidade. Esse filodendo do Brasil que ficava lá no mezanino. Quem me acompanha no Instagram já viu várias fotos onde ele sempre aparecia. E eu decidi trazer para cá porque achei que esse canto estava precisando de um verdinho. De um complemento na decoração. Esse aqui é um suporte que é um cabo de aço. Um revestimento de plástico. Bem comum. Bem igual a todos eles que tem o ganchinho para você prender. E esse cachepô é igual aos outros dois que eu já tenho ali. Com as duas plantas. E como foi feito para pendurar essa beleza aqui nesse canto. Deixa eu mostrar para vocês. Ali em cima o Fábio já tinha feito aquele furo com o gancho há um tempo. Mas eu tinha desistido. Eu não queria colocar. E eu usei a corrente dessas que a gente usa para pendurar a planta como suporte. Está vendo que até a argola ali foi usada como extensão. Eu tirei só uma das correntes porque isso aí vem em três. E regulei aqui para dar a altura que eu achei que ficaria mais bonita. Eu vou filmar de longe. Agora está dando bastante claridade por causa do horário. Mas eu vou deixar umas imagens aqui de como ficou bonito o ambiente. Como realmente estava precisando de um detalhe. Eu deixei para fazer essas imagens agora à noite. Porque como a planta, a novidade aqui da sala fica bem ao lado da janela. Estava ficando escura a imagem por causa da claridade. Eu queria mostrar como fica bonito. Como um detalhe faz toda a diferença na decoração. Deixa eu mostrar de longe. Olha isso aqui. Aqui nesse canto. Onde eu já mostrei que tem a flor de cera. A jibóia e a avenca. Está ali escondidinha porque ainda está brotando. A jibóia. A jibóia prateada aqui. Lá em cima a monstera. Agora deixa eu mostrar de um outro ângulo. Olha como é que fica bonito. A diferença de altura das plantas. Eu acho que dá esse movimento. Que na decoração para mim faz muita diferença. Deixa eu afastar mais ainda. Para mostrar. Deixa eu vir para cá. Espera aí. Assim. Assim dá para ver bem. Todo o ambiente. E as plantas. Então é isso gente. Ter plantas dentro de casa é muito fácil. A gente só precisa escolher as espécies que se adaptam bem a esse ambiente interno. Todas essas que eu tenho aqui. São exemplos de plantas de fácil manutenção. Que não exigem muito cuidado. E que são super fáceis de manter. Basta claridade. E rega semanal. Mas como eu já falei. Isso vai depender muito do clima. De onde você mora. Você precisa observar. Qual a reação da sua planta. Porque ela vai dar todos os sinais das necessidades. Ela vai mostrar o que ela está precisando. Então é isso. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.